Olá alunos, hoje vamos aprender como é que dimensionam a rede de dutos como essa aqui. Veja que tem uma máquina aqui e essa máquina tem uma vazão total, esse espiritão de 3.400 m³ por hora. Veja, essa é a vazão no trecho principal, no normal principal aqui. E aí, essa vazão, esse jato de ar, esse fluxo de ar, ele é insuflado em uma grelha lateral de insuflamento. A metade da vazão vem para cá, 1.700 m³ por hora e outra metade para cá. Então, veja que eu tenho um trecho aí, vou chamar aqui trecho daqui, vai ser o A. Até esse trecho aqui, eu vou chamar de B. E de B, eu vou chamar até B até C. Então, a gente vai dimensionar inicialmente esse rede de dutos aqui. Vou usar uma altura de 30 cm para os dutos. Então, eu vou na planilha, estou aqui com a planilha aberta, uma planilha cálculo de dutos. Vou passar para vocês. Essa planilha, vocês vão entrar aqui, trecho. Trecho AB, vou fazer aqui. Vamos colocar aqui umas linhas aqui. A primeira linha, então, são as condições dessa planilha. Então, a vazão vai ser em m³ por hora inicialmente. E na terceira coluna vai ser vazão em m³ por segundo. Então, veja que o trecho AB tinha 3.400 m³ por segundo. O trecho AB, em m³ por segundo, fez 3.400 m³ por hora, é igual a esse valor aqui, dividido 3.600. Aqui eu tenho uma vazão de 0,94. Vou corrigir aqui, vai ficar só 3K. Bom, vou fazer a mesma coisa no trecho BC, 1.700, é igual a essa vazão aqui, em m³ por hora, dividido 3.600. E eu vou ter ali 0,472. Vou também reduzir aqui. Pronto. Velocidade é a velocidade do ar dentro da tubulação do duto. Vamos chamar aqui de, vamos usar 4 m³ por segundo. 4 m³ por segundo aqui. Esse valor pode ser 4, 5, 6, né? Mas depende do projetista, de acordo com as normas. Então, vamos fazer o seguinte. A altura do duto, vamos usar a altura aqui em m³, vai ser 0,30 cm. E essa altura também vai ser 0,30. Logo, o que eu preciso determinar é a largura do duto. Também em m³. Vamos aumentar essa planilha aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu pego igual o valor da... Opa, peraí. Faltou mais uma coluna aqui. Deixa eu arrumar mais uma coluna. Vamos juntar aqui para dar certo aqui. Velocidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó. Inserir uma coluna direita. Agora sim. Eu vou colocar essa aqui. Eu vou colocar aqui. Pronto. Agora fica mais fácil. Área. Essa é a área de passagem do ar do duto. Então, eu vou fazer aqui... Eu vou fazer aqui... Esse cálculo para vocês também. Vocês vão poder usar essa planilha sempre que precisarem para fazer duto. O método é igual à velocidade. Da velocidade é o método mais simples que tem. Então, vamos fazer o seguinte. A área desse primeiro trecho AB vai ser igual à vazão em m³ por segundo dividido pela velocidade. Vai dar em m². Eu vou arrumar aqui, ó. Só duas casas decimais. Faça a mesma coisa para esse duto aqui de baixo, que é o BC. E eu tenho a área. Para eu encontrar a largura, então, eu preciso dar essa medida da altura. Então, veja o seguinte. Eu tenho que fazer agora a área dividido pela altura. Deu 0,78. Eu vou arredondar esse duto aqui para 0,8. E a mesma coisa igual à área dividida pela altura. Também vou arredondar aqui, ó. Opa! Demais! Então, o primeiro duto deu o quê? O trecho AB foi 80 por 40 por 30. Quer dizer, 80 por 30, né? Sente a medida aí. E o BC foi 40 por 30, né? Sabendo que o 30 é a altura e a primeira medida é largura, né? Ok. É isso que a gente faz. Olha, agora eu posso fazer o seguinte. Olha, vocês viram que ficou fácil fazer essa conta. Vou copiar isso aqui, ó. Para baixo aqui, ó. Copiar, CTRL-C, CTRL-V. E vou fazer o seguinte. Vou colocar bem mais embaixo. CTRL-X. Colocar bem embaixo aqui. Então, é o seguinte, ó. Com esse, essa informação aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui, ó. Eu posso dizer que o perímetro desse duto é igual 2 vezes 80 mais 30. E eu tenho isso aqui em centímetro agora, né? Ou posso fazer o seguinte. 0,8 vezes 0,3 aqui, ó. Ainda vai dar em metro, né? Se eu multiplicar esse perímetro pelo comprimento do duto, eu vou ter uma área de chapa. E a mesma coisa eu faço aqui, ó. Duas vezes essa soma aí, ó. 0,4 mais 0,3. E vai dar 1,4 metros também. Então, aí eu tenho essa medida em metros também. E aí vocês, com essa informação, podem calcular a área de chapa. Por isso que eu fiz a questão de fazer aqui o perímetro também pra vocês. O próximo duto é esse aqui, ó. Já é uma sala maior, 14 por 8, né? Eu vou dizer que eu tivesse aqui uma vazão inicial aqui, ó. De 5.100 metros cúbicos por hora. É a vazão da máquina. Uma máquina de 7,5 TR. Estimando aí. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. No trecho AB. Trecho A, então, de novo, é onde sai a minha máquina, né? Sai o meu suflamento. Então, A é a saída da máquina aqui, ó. Então, veja que o primeiro trecho ali, ó. Tá dando 1,35. Eu vou explicar por que eu já tenho esse valor ali. E o próximo trecho, eu vou chamar que o B vai ser esse ponto aqui, ó. B é onde eu mudo, né? A minha... Meu duto. E o C é o último ponto. Então, eu vou dizer o seguinte. Que no trecho AB, eu tenho essa vazão aqui, ó. 5.100. E no trecho de B a T C, eu tenho 2.550, né? Métodos cúbicos por hora. Eu dividi por 4. Porque eu tenho ali 4 difusores, cada um deles. Cada um deles pega 5.100. Se você fazer esse cálculo, é 5.100. Dividido por 4. Eu vou dizer que cada difusor, desse aqui, ó. Tá saindo 1.275 metros cúbicos por hora. Essa informação é importante pra vocês aí. Então, eu vou agora no meu... Na minha planilha. E faço o seguinte agora. Minha segunda planilha, o primeiro trecho. Então, 5.100. Segundo trecho, 2.550. Quando eu faço isso, ele automaticamente já faz as contas aqui, ó. E aqui ele já automaticamente já fez as contas. E agora eu tenho um duto. Vamos supor que eu tenha um duto aqui de 30... 35 aqui, ó. Vou chamar 35 aqui agora. Eu vou ter 1 metro por 35. E o outro duto eu vou ter 60 por 30, né? Então, o primeiro trecho é 100 por 35. É quanto é em centímetro, né? E o segundo trecho, o BC, ele é 60 por 30. E assim a gente faz as nossas contas. Com isso, eu dimensiono essa rede de dutos. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. E até a próxima aula.